Policiais rodoviários federais apreenderam um carro com placas adulteradas no ar. O carro apreendido ficou no pátio da Delegacia de Plantão da Zona Sul, também conhecida como Central de Flagrantes. O veículo foi alvo da ação de policiais rodoviários federais, na tarde deste sábado, em um posto em São José de Mipibu. A placa estava adulterada. Nós abordamos um Siena e, durante a fiscalização, nós verificamos que ele estava clonado. Havia trocado apenas a placa do veículo. Os demais elementos de identificação estavam normais, estavam originais. E, quando foi consultado a placa original, o carro original, deu queixa de roubo e furto. Esse vídeo, feito pela equipe da PRF, que realizou o procedimento, mostra a abordagem no local. O suspeito não teve o nome revelado. Mas foi liberado, horas após o flagrante. Possivelmente, o carro apreendido foi roubado na região metropolitana. Diante de tantos casos, a PRF vem intensificando as ações. A PRF sempre está trabalhando nas BRs, procurando a criminalidade, procurando prender carros roubados, narcotráfico também, combater o narcotráfico. Qualquer denúncia que mereça a competência da PRF, é preciso ligar para o número 191 ou 181.